E aí Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Beleza? Então, bom, eu sou o Muma e este aqui é o nosso segundo episódio aí do Manager Muma no Pro Evolution Soccer 2016 aqui no MyClub E bom pessoal, vamos começar aí o vídeo buscando um novo crack aí pro nosso time, um novo jogador Aproveitando o empresário que nós vimos na última partida E vamos ver quem é, é o Pagueira, uma porcaria de jogador Bom, com ele eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço, né? Com esses jogadores mais fraquinhos eu vou transformar eles em preparador ao invés de ficar vendendo eles Porque ele pode permitir o desenvolvimento dos jogadores E também vocês viram aí que nós temos 14 mil aí GP Então vamos também pegar essa grana toda e tentar trazer um jogador aí pra continuar formando nosso time Vamos atrás de um atacante Primeiro lembra que eu falei pra vocês, tem que trazer um grande atacante, um goleiro E depois continuar montando o time de cima pra baixo Eu acho que como a gente já tem bons meio-campistas, né? Já tem aí o Delphi, já temos bons zagueiros, então fica mais fácil de montar a nossa equipe Mas precisamos ter banco também Vamos ver quem é que vai chegar aí, é o jogador que vai chegar pra jogar E é ele, ó, Aite Jogador do Bastiat Aí, ó, ponta Também joga pelo meio, né? Também joga até de lateral esquerda, ele quebra no lugar se for necessário Bom jogador e vamos para a nossa primeira partida do dia contra o meu adversário Que utiliza o uniforme do time que é exclusivo aqui no PES 2016 do Flamengo Então vamos aí pro começo do jogo aí Já viu o lançamento No fundo a bola perigosa Chegou ali E ali viu a zaga A bola ficou com o Genas Ele vem trazendo Conseguiu da finta Fez o cruzamento Batida ali do Messi Ela passou perto Quase, quase Meu adversário abriu o placar E ele que já tem o Messi no time Vamos ver, agora é a nossa vez Vamos ver, Menezes Troca a bola Troca o passe com o Alessandro Pra Aite Ele é rápido Já faz o passe no meio pro Agüero Ele vem trazendo Sérgio Agüero A zaga não vai em cima Ele vem levando Assim, ele vai fazer o gol Tá lá Gol Do uma FC Já no primeiro ataque Sérgio Com Agüero Buche vibra Aí com o primeiro gol Da equipe Depois de sofrermos um ataque perigoso Mas aí vem uma troca rápida De passes ali no meio de campo Você vai vendo aí Passou no pé de vários jogadores Terminou ali com o Agüero Acho que os jogadores Eles começaram a enganar E também pela diferença Também de habilidade Do Agüero Para os outros jogadores Isso facilita aí Que o nosso centroavante Faça O primeiro gol da partida 1x0 1 FC Vamos lá Vamos continuar nessa pegada Aí que o time começou bem Henrique tá com ela Faz a enfiada Linda a bola pro Agüero Vai ter mais uma oportunidade Agüero bateu Defendeu ali o goleiro Do meu adversário A tentativa no rebote Ele fica com a bola Belo ataque aí Quase quase segundo gol Mais um passe pro Agüero Sempre ele Tá brilhando demais Agüero tentou bater Saiu prensado A bola não deu certo Mas recuperou a bola Agüero Rapidamente aí ó Abriu na ponta com a It Ele procura espaço Voltou com o D'Alessandro Tá dentro da área A oportunidade pro Agüero Ele faz o segundo dele Gol Do Bom A FC Sergio Agüero Faz o segundo dele aí No jogo Uma jogada de vontade ali De brigando Ali mesmo Perdendo a bola no começo Né Ele continuou Acreditou no lance E recuperou rapidamente a bola Aí o time trocou de novo Passes rapidamente no ataque Muita troca rápida de bola Isso facilita demais O nosso jogo Veja só aí ó Meu adversário foi tentar Sair jogando Agüero recuperou Jogou ali pro D'Alessandro D'Alessandro abriu na ponta Pro Aite Aí tem pro Maestro D'Alessandro Que tocou Ficou fácil aí De primeira Pra fazer o segundo dele O segundo do time 2x0 Até agora estamos brilhando No jogo A gente já vai pro final Primeiro tempo Com mais uma jogada ainda Ofensiva A bola é brigada Tira a zaga do meu adversário Quando o árbitro Encerra a primeira etapa 2x0 Bela atuação da equipe Você vê a dupla de zaga Bijelan E Naldo Saindo aí Até agora atuando muito bem Você vê já O meu adversário Tem o Luizão na zaga também Não conseguiu fazer muita coisa Você vê aí As informações da partida O meu adversário Realmente só deu aquele chute No começo do jogo É assim que tem que ser Pessoal Assim realmente que eu quero A equipe Muito competitiva Tirando completamente A chance de disputa Do meu adversário Então vamos pro segundo tempo aí Que já começou Meu adversário recuperou a bola Tá com o Luizão Abriu com o Carvajal Carvajal com o Renas Renas procurou espaço Tocou ali pro Parreiro O Parreiro enfiou pro Agüero Dele É perigoso O Agüero bateu Na trave No rebote E tentou de novo E ele perdeu E ele perdeu Nossa Parece realmente que a sorte Está do nosso lado aí Pessoal Porque olha só Foi o Agüero O centroavante Que faz gol pra caramba Chutou na trave No rebote Mesmo com o Bichelan Ali dentro do gol Ele não conseguiu acertar E chutou pra fora Realmente as coisas Estão dando certo pra gente É isso aí Mas tem que continuar marcando Porque ele tem o Messi Tocou no meio pro Parreiro Ele é perigoso Tentou bater Saiu prensado A bola E ficou fácil aí Pro goleirão Boucher Que ficou com ela E já vai tentando Dar início aí Ao contra-ataque No nosso time Mas é o nosso time sem pressa Resolveu voltar aqui E trabalhar a bola No meio de campo Bola com o D'Alessandro De novo pro Menezes Menezes tudo jogo Volta pra D'Alessandro De primeira jogou pro Aite Ele é rápido Não vão conseguir marcar ele Se deixar ele vai chegar E bateu E ela passou ali A direita Ali do gol do meu adversário Viajou de novo Aí o estreante Aite Ele é muito rápido Ele é muito esperto Bateu firme Quase, quase Fez o primeiro gol dele Ele lamenta Aite Perdiu essa oportunidade Mas é isso aí Aite É assim que tem que ser Tem que continuar Nessa pegada mesmo Vamos ver Menezes vai bater um tirimento Aí com o goleirão Noronha Ele bateu A bola saiu meio fraca Ali ó Recuperou a bola Tamo com ela Tocou pro Aite Aite pode tocar no meio Pro Agüero O Agüero tá na cara Do goleiro Fazer mais um Agüero Ele bateu e tá lá Gol Do O UFC É o Hat-trick De Com Agüero Joga demais Esse cara Caramba Pena que é um jogador Por empréstimo Mas joga Muito Com o Agüero Faz o terceiro Dele Veja aí o placar 3 a 0 Pro UFC Jogo caminhando Aí realmente Pra tranquilidade Pro fim da partida Pro fim da partida Veja aí no No replay Aí ó Que o goleirão bateu mal demais No jogo de meta A gente recuperou a bola rapidamente Aproveitamos o contra-ataque Bola enfiada ali Pro Agüero E aí fica fácil Pra ele só estar no cantinho 3 a 0 Tranquilo agora Realmente Sem qualquer chance Mesmo pro adversário Não sei que ele implique Uma recuperação Incrível O jogo já está decidido Só que tem que continuar marcando Aí o Agüero Vem trazendo ela Conseguiu driblar Ele é perigoso Sobou pro Messi Deu pro Agüero Ele bateu Defendeu o Boucher Defendeu O goleirão Comemora ali Porque realmente Foi uma defesa meio estranha Mas foi meio improvável Porque ele ficou meio vendido Na tabela E com os pés Conseguiu aliviar E salvar a equipe Escanteio Ali pro meu adversário Linda defesa Do goleirão Boucher Vamos ver Ele vai fazer a cobrança curta ali Deu ouveu Tá com o Messi Faz o cruzamento A bola é perigosa O Neymar de cabeça E ela passou por cima do gol O Neymar que está apagadíssimo Nesse jogo Eu nem sabia Que meu adversário Tinha o Neymar Realmente não fazendo Participação nenhuma Na partida E pela nossa sorte Nós estamos levando Essa parada aí E aí O lançamento no fundo A bola parece ser meio longa Mas aí É rápido Ele faz o cruzamento Entra no toque E o gol Gol Do UFC É o quarto E dessa vez É de Henrique Aí o jogador Do Joinville Uma velocidade Incrível ali Do Aichi Mostrando realmente Que ele É aquele ponta Aproveitando E mostrando Toda a sua velocidade Da sua qualidade Da seu lançamento Achei que foi Meio forte demais Só que o Aichi Acreditou No limite Fez o cruzamento Aí na troca rápida De zaga ali Na confusão Da zaga ali O Menezes aproveitou O jogo E aí até o Messi Não aguenta mais Pediu para sair 4 a 0 De a forma mais rápida Eram 5 jogadores No contra-ataque E aí a bola sobrou Na corrida Para o Aichi Aí é covardia Botar ele na corrida Contra o zagueiro Ele dá vantagem fácil E faz o quinto gol 5 a 0 Para o Mundo UFC Vamos ver O jogo se encaminha Para o seu final Que exatamente faz o sexto Tentou a Guero Não conseguiu passar a bola Ainda está com ela A Guero Vem trazendo Jogou no fundo Para o Deff A bola é meio longa A Deff bateu Defendeu o goleirão Tira a zaga Ali do meu adversário Quase quase Fizemos mais um E aí o jogo Se encaminha Para o seu final Aí a Tola está com ela Marcada por um jogador Volta mais atrás Com o Bigelan Bigelan volta com o Delph Delph abriu com o Michel Bastos Quando o árbitro Encerra a partida Um passeio 5 a 0 Aí para o Mundo UFC Realmente o resultado Muito bom Aí essa vitória O time jogou certinho Jogou no contra-ataque Fechou os espaços Não deixou meu adversário Ter muitas oportunidades E quando chegou Parou aí no goleirão Boucher É isso aí Por isso que eu falei Que o segundo jogador Que você precisa contratar É um goleiro Por causa disso Você tem o centroavante Que faz gol pra caramba Que é o agueiro E você tem um goleiro Que defende Que fecha lá atrás Os jogadores iniciais Do jogo Ele é suficiente Boucher Um goleiro diferente Já complica demais Qualquer chance do meu adversário Fazer gols na equipe E aí a gente vai A informação aí De que O que já era previsto Né pessoal Com o agueiro Foi embora Acabaram-se os jogos Dele por empréstimo Agora ficamos sem centroavante Por isso que eu tentei trazer A gente tem o Aichi Agora né Que vai jogar De centroavante Por enquanto E vamos tentar Ver com o empresário Que sai agora Quem é o jogador Que vem da vez Peschi Outra porcaria O jogador é que Joga na segunda divisão Da Itália Nem sei quem é Mas é um jogador muito fraco Não vai sair pra muita coisa Você viu que eu transformei Ele ali também Em preparador E vamos pro segundo jogo do dia Contra o meu adversário Que utiliza o uniforme De outra equipe gigante Aí do futebol brasileiro Que é o Corinthians Depois de enfrentar o Flamengo Agora a gente enfrenta o Corinthians Então vamos lá Trabalhando com ela Adelf Tocou pro Henrique É um ver Henrique Vai ter oportunidade Trabalhou Abriu no fundo Com o Domingues Domingues jogou pro Henrique Henrique bateu De primeiro e tá lá Gol Do Muma FC Henrique Já faz o primeiro dele Num começo rápido Num início Veloz A gente nem deu chance Do meu adversário Se preparar Trocamos passes ali Procuramos o melhor espaço Muitos jogadores no ataque Isso aí é por conta da tática Que eu falei pra vocês também Que é importante Aí ó Jogou bola na ponta Jogou de volta pro Henrique Henrique tocou Goleirão sem qualquer chance De defesa 1 a 0 Aí já saímos na frente Com 15 minutos de jogo Só que o jogo Tá apenas começando A gente tem que marcar aí Ó Meu adversário Com o Hamid A gente tocou A bola sobrou pro Monteiro A bola sobrou pro Monteiro Monteiro tocou Perdeu a bola ali Mas recuperou Monteiro tá com ela Vai ter oportunidade Ele bateu E ela passou Ali perigosamente A esquerda do goleirão Procura espaço Ele é bom Ele é bom Tocou no meio Pro Ventura Vai ter oportunidade Vai fazer Gol Gol Do Luma FC Ventura o nome dele É um dos jogadores Que vem aí No começo Se eu não me engano Comemora ali com a torcida É o segundo gol Troca de passes Muito rápidas Tá acabando ali Com a defesa do meu adversário Hoje é de novo Ali ó Eram cinco jogadores No ataque Muitas opções de passes Jogadores foram se afastando Também na marcação Aí ficou fácil Troca rápida de passes O Delphi Vem trazendo Tocou pro Ventura Ventura Só teve o trabalho De dominar E fuzilar Ali no quentinho Do goleiro do meu adversário 2x0 Vamos aí Já encaminhando Mais uma boa vitória É isso aí gente É assim que tem que jogar E aí vamos ver Ele trazendo o meu adversário Primeiro tempo Já está inclusive Chegando ao seu final Monteiro Conseguiu recuperar a bola Tocando pro Ventura Vai tentar puxar o contra-ataque Ele breca Volta com o Hamid E o árbitro Encerra o primeiro tempo Fim de papo Na primeira etapa Se tiver aí o John Terry Reclamando aí Com a defesa Pra mim está tudo errado 2x0 Até agora Para o UFC As coisas estão dando certo Para a gente Depois de vencer o primeiro jogo Você vê ali Dois chutes Apenas no gol E dois gols É isso aí gente Meu adversário Teve algumas oportunidades Mas a nossa zaga Chegou bem Travou bem Não deixou aí o Tevez Que é um jogador perigosíssimo Ter a oportunidade dele De fazer o gol dele Nessa partida Então vamos pro segundo tempo Então vamos pro segundo tempo aí Pra começar a partida Começa a segunda etapa E meu adversário Começa no ataque Domingues Tocou no espaço Tocou aí no meio Vasconcelos tá com ela Tocou pro Carlitos Tevez Tentou fazer a tabela Não conseguiu receber de volta Até mesmo Bateu E defendeu Espetacular Buxê Sensacional O goleirão Buxê aí Do nosso time De um passe rápido Na tabelinha O Tevez tocou Tentou receber de volta Quase Quase E por muito pouco Ele não fez o primeiro Dei na partida Vamos ver se a gente Consegue responder Lançamento pro Aichi Ele é rápido Tentou o lançamento O goleirão Saiu e bateu no zagueirão E ela vai saindo Quase 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 É um gol contra E agora meu adversário Tentando chegar de novo Monteiro Ele bateu Que travada Espetacular Ali do Kion Kion Um jogador que é Que na verdade Um jogador que começa No jogo Um daqueles jogadores mais fracos Só que aí Ele mostrou Uma garra incrível Chegou do carrinho Providencial E depois de uma animação Meio estranha Ali do Boucher Mas salvou Um gol Que era um gol certo Ali do meu adversário Escanteio Que foi pra cobrança Carlos Tevez Ele faz a cobrança A bola vem no segundo Pó A cabeçada E o gol Gol Do meu adversário Ali Heston É o nome dele Na cobrança Escanteio Depois uma linda Salvada ali Do Kion No escanteio Cobrado Na cabeça Do Keston Também é um jogador Que vem no começo Do 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 jogo Né E aí ficou fácil Pra ele Na verdade A cobrança foi perfeita Ele nem saiu do chão E fez o primeiro gol 2x1 Partiu da finta Um pouco dramática Vamos ver se a gente consegue Fazer mais um gol A It Tá com ela Ele é rápido Vem trazendo Conseguiu da finta Ainda tá com ela Jogou no fundo Jogador impedido Mas não participou Da jogada Henrique tá com ela Tá dentro da área Faz o cruzamento Ó Desvio de cabeça Do Aite E tá lá Gol No UFC Aí Teu estreante No dia Enche Aí A sacola de gols Ele faz mais um Numa linda jogada E começou tudo com ele Né Ele foi fazendo a jogada Jogou no fundo O jogador tava impedido Mas não participou Da jogada ali Deixou Pro Henrique Fez o cruzamento A bola desviou Na zaga E o Aite Tinha que comer muito rápido Ele conseguiu antecipar O zagueirão E desviar de cabeça E matou o goleirão Acho que nem esperava Por isso 3x1 É isso aí pessoal 3x1 Mas o jogo Não tá decidido não A gente precisa marcar Ó Lançamento do fundo Aí o Reston Tentou fazer a jogada Faz o cruzamento A batida Travou E vai pra escanteio Bela travada Da zaga Quase Quase ali De novo a defesa Jogando muito bem Hoje Ó só A bola travada Tentativa E ela saiu ali Pra escanteio Bela travada Da nossa zaga Vamos ver Ó A gente vai tentando responder Mais uma vez no jogo Zainal tá com ela Jogou no fundo Pro Ventura Vem trazendo Bela Ventura Tem espaço Ele bateu E o goleirão aceitou Gol Gol do mundo Fica muito fácil Pro seu adversário Fazer gol Porque seu adversário Sempre vai ter Alguns atacantes bons E esse nem é tão bom É um atacante Que já joga do jogo Normalmente Ele já vem no começo Do jogo Nem é um atacante Daquele que é dos melhores Mas se vê Ele botou na frente O tubo cruzado O goleirão não conseguiu fazer nada Tá aí 4 a 1 Ótimo resultado E o goleirão aceitando E o goleirão aceitando De novo Ela recebeu no meio E dessa vez O Bruxê não conseguiu Fazer o milagre 4 a 2 É o replacar da partida Realmente Acho que assim Vai se encerrar Vamos ver Ainda tem mais um pouquinho Minutinho já cresce O adversário ainda vai tentar Mais uma bola lançada Ela acabou correndo demais Pro Teves E o árbitro Encerra a parada 4 a 2 Ali pro nosso time Bela atuação Você vê o goleirão A ignorância Com raiva Reclamando ali O Terry tentou acalmar ele O time aplaude Ali os jogadores se abraçam Bela atuação da equipe 4 a 2 Né Corremos Não chegamos a correr um risco Vai Porque quando estava 2 a 0 O adversário fez um gol 2 a 1 Mas aí logo depois Nós respondemos com 3 a 1 Depois o 4 a 1 E tomamos um golzinho no final Ventura realmente Foi o homem da partida Né Desequilibrou Ali na ponta direita Já o adversário Não pode se gabar tanto Por conta da atuação Do goleiro dele Né E bom pessoal Por enquanto é só Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça aí De clicar no curtir Né E se você é novo Seja muito bem vindo Se inscreva aí No nosso canal Nós temos aí Vídeos de pé 2016 aí Regularmente E se você é novo Seja você é antigo Compartilha Uma aí pessoal Vamos compartilhar aí Os vídeos Pra galera Ficar conhecendo Nossa comunidade Tá crescendo Mais gente aí Ficar sabendo do vídeo E também Comentem aí pessoal Comentem o que vocês acham O que vocês acharam Da equipe O que vocês acham Que dá pra melhorar E vamos que vamos aí Porque estamos aí agora Na 10ª 1ª divisão Mas nossa meta É chegar na 1ª E ser o melhor do jogo É isso aí pessoal Valeu Um abraço E até mais Tchau 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 tchau